Oi gente, boa terça-feira a todos. Hoje a gente acompanha os governadores que estão reunidos aqui em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O assunto? Reforma da Previdência. É que termina hoje o prazo dado por Maia para definir se estados e municípios serão incluídos no texto da reforma. Essa reunião é ainda mais importante porque hoje à tarde o relator, o deputado Samuel Moreira, deve fazer a leitura do voto complementar. A gente acompanha também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que faz um balanço, uma avaliação e um detalhamento do acordo firmado entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo foi assinado na última sexta-feira em Paris. E uma notícia para os fãs do boi. Deu vermelho no Festival de Paritins. O garantido é o grande vencedor deste ano. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação nos veículos aqui da EBC, a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil e, é claro, da EBC na Rede. Um bom dia para todo mundo.